foi meu amor seu doido vovô foi quem é esse é o baby shark é é o baby shark o que foi não tem que brincar isso aí é para poder brincar e cadê o filho cadê o vidro quer ir para o pula-pula já brincou foi muito no pula-pula na bolinha não foi meu amor e vai deixar a vovó pai e a vovó socorro me deixaram socorro me deixaram vovó carregou o Dandam Edivando já limparam aí Edivando já limparam que tava sujo de xixi não tava sujo de xixi E aí E aí E aí